E agora? E agora? Sim É, calma Entrevista a Eric É, quando é que você nasceu? A Davi já se prepara A Davi, rapaz, bombou Isso é uma entrevista Olha, ela coubeu A Davi, rapaz, bombou Não, 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 não Vem, rapaz, bombou Isso é a verdade E agora? Aqui, 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 aqui. Vamos ver se tá aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o gaio! Olha o gaio! Olha o gaio! Olha o gaio! Gaya! Paz, paz e bua! Ô, Henrique. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL